Em relação ao atendimento do SESP, da Câmara de Mediação e Arbitragem do SESP, nosso trabalho é no sentido de elucidar à sociedade o que deve ser feito em decorrência das suas intercorrências com a concessionária de prestação de serviço elétrico. Então, se você tem algum problema em relação à Enel, que é a nossa concessionária aqui do Estado, pode nos procurar através, só o minuto que eu vou passar para vocês o contato, que também é o WhatsApp, pode estar nos procurando para que a gente possa estar prestando esse serviço educativo, informativo, no sentido de instruir a sociedade o que pode ser feito para melhorar a prestação do seu serviço. Você pode nos contactar através do contato 62-3645-4042, para que nós possamos passar as informações que serão necessárias, documentações e atos que deverão ser feitos por parte do usuário para ter melhorada, adequada a sua prestação de serviço. Tawani, a gente acabou de falar sobre um novo aumento na conta de energia, bandeira vermelha, patamar 2, a partir de hoje já. Quem tiver algum problema com relação ao valor, alguma contestação, também pode pedir uma revisão com a ajuda de vocês? Quem é que pode solicitar esse atendimento? Os atendimentos relativos à contestação de fatura, a valores de fatura que você não está de acordo, podem ser contestados junto à própria concessionária pelo usuário. Porém, nós estamos disponibilizando à sociedade goianiense, através da mediação, é o caminho das pedras. Eu sempre costumo dizer que é para facilitar a comunicação do consumidor com a concessionária. E funciona de fato, Tawani, assim, desculpa ter esse tipo de pergunta para você, mas é porque a gente é tão descrente. Muitas vezes a pessoa fala, ai, eu vou pagar esse trem para ficar livre disso, eu vou procurar, vai demorar, não vai fazer efeito. Eu queria que você trouxesse uma fala nesse sentido de encorajar as pessoas a procurar. Eu acredito na mudança de posicionamento dos prestadores de serviço de acordo com o posicionamento daquele que recebe a prestação. Se nós nos quitarmos inertes e não nos posicionarmos no sentido de protestar pelos nossos direitos, com certeza teremos a continuidade de emissão de faturas que não condizem com o perfil de consumo. Se não condiz com o seu perfil de consumo, nos procure para que a gente possa te orientar. Porém, é necessário salientar que nem sempre nós somos procurados por motivos válidos, como, por exemplo, existe fuga de energia dentro da própria residência, que nós falamos que é após o ponto de entrega da energia elétrica. E também existem equipamentos que estão inadequados, então é necessário que nos consulte para que a gente oriente em relação à peculiaridade do caso. Para que a gente oriente, se é necessário uma perícia junto ao concessionário, o que precisa ser feito. Em regra, nós estamos sendo acionados de forma recorrente em relação à revisão de valores de faturas e nós temos obtido sucesso nas demandas que nós estamos procurando e tem respaldo técnico para poder falar que, olha, realmente o valor não está adequado. Ok. Muito obrigado pela sua participação, viu, Tawane, trazendo para a gente essa dica, né, um serviço para o nosso telespectador que tem algum tipo de problema com relação à concessionária de energia elétrica e não são poucas pessoas aqui no Estado. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero deixar a vocês a informação de que a Câmara de Arbitragem e Mediação do CEPs atua em todos os contratos que envolvem patrimônio, só não atua em contratos que diz respeito ao estado de pessoa, que é direito indisponível. Então, se você tem alguma demanda que não é só relativa à energia elétrica, e sim a outros ramos negociais, nós estamos à disposição, através do contato que já foi informado, para que vocês nos procurem e nós possamos auxiliar. Porque a intenção é justamente trazer à sociedade um serviço mais efetivo, mais rápido. Eu costumo dizer que a solução atempada é aquela mais pertinente. Então, é uma solução mais rápida em relação a todos os direitos contratuais de uma relação entre empresas e pessoas físicas. Então, nos colocando à disposição de toda a sociedade goiana e agradeço. Obrigada, querida. Se todos forem iguais a você lá, estaremos bem assistidos, porque vendeu o peixe muito bem. Obrigada. Obrigada. Bom dia.